Salve, aqui é a Dai. Como se diz nadar em francês? Mas peraí, antes de você dizer como que fala nadar em francês, eu quero que você deixe seu like aqui nesse vídeo e também compartilhe com seus amigos. Como compartilhe com seus amigos? Marcando eles aqui. Pelo menos marcando um dos seus amigos aqui nesse vídeo, ok? Então vamos lá. Como se diz nadar em francês? Nager. Eu nado. Je nage. Je nage. Esse é o vídeo de hoje, não esqueça de deixar seu comentário aqui abaixo marcando seu amigo. Um grande abraço, um gros bisu e à la prochaine!